O distrito de Pirituba vem ganhando uma nova cara. Desta vez, o prefeito assinou uma ordem de serviço para o calçamento de três importantes ruas na comunidade rural. Eu na nossa campanha prometia que ia fazer o calçamento aqui nessa rua, onde eu me encontro neste momento. E hoje à tarde eu vim aqui realmente assinar a ordem de serviço para começar essa obra e terminar rápido. Porque é bom a gente prometer ao povo e vir mostrar ao povo e comprovar aquilo que a gente disse. E hoje realmente o povo está satisfeito pelas pessoas que eu falei na rua, conversei com elas na rua. Elas ficam muito felizes. E se o povo está feliz, eu sou bem, só posso estar feliz. O secretário de obras falou quais ruas serão beneficiadas e o tempo que a obra levará para ser concluída. A rua 11 atravessa São João Batista e a rua São João Batista. A previsão de conclusão dessas ruas são de 60 dias. E a população só tem a comemorar. Isso é muito bom, né? Porque aí vai ter menos poeira, menos lama, né? Tudo que a gente tem aqui em Pirituba foi através do prefeito Alier Lira. Praça, posto de saúde, reforma de escola, água encanada, calçamento, não só aqui agora como nas outras ruas. Ele está de parabéns. A comunidade de Pirituba está de parabéns de receber hoje, nessa tarde maravilhosa, esse lindo presente, né? Que o prefeito está nos trazendo. Pra ele a gente tira o chapéu todo momento, tá entendendo? E ele foi uma das pessoas que ajudou o Pirituba a crescer. E eu só tenho que dizer pra ele que nota 10 pra ele, não digo nem 10, nota 1000. E eu só tenho que dizer pra ele que nota 10 pra ele.